Meu nome é Bruno Souza, eu sou o coordenador da área de segurança na rede no Campus Party 2010. E durante o Campus Party nós vamos estar discutindo como é que a gente pode fazer a internet, essa rede maravilhosa que nos traz tanta coisa bacana, como é que ela pode ser segura para você, para os usuários, para as empresas. Então, vem no Campus Party, esse é o primeiro ano que a gente vai ter um mercado de segurança no Campus Party. Vem para o Campus Party, vem aprender como fazer a internet mais segura e melhor.